Aqui no auditório central da Unisq Universidade de Santa Cruz do Sul está sendo realizado o primeiro congresso sul-brasileiro de plantas bioativas juntamente com a 13ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas. E eu converso agora com a coordenadora do evento, a professora Chana de Medeiros da Silva. Chana, como é que foi organizado esses eventos? Foi construído então a partir do ano de 2018 através de oficinas, palestras, muita parceria que a gente foi desenvolvendo para capacitar os extensionistas da EMATER. Então o evento está programado em três dias. Cada dia foi programado um eixo. No primeiro dia, o eixo que a gente vai trabalhar dentro das plantas bioativas é homeopatia, princípios e potencialidades. Então a programação está organizada pela manhã, palestras, com palestrantes renomados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E também, à tarde, nós temos momentos de oficina. Então nós temos cerca de 20 oficinas organizadas por dia. Nós também estamos disponibilizando um espaço do cuidado, né? Para cada um receber um tratamento holístico que envolve um pouco das plantas bioativas. E ele também é um momento para acolher todos os nossos participantes desse evento. O evento também conta com uma feira da agroindústria familiar, onde as cooperativas aqui da nossa região estão presentes e vêm apresentar os seus produtos, né? O que elas estão desenvolvendo, produzindo. O segundo dia trata-se do eixo plantas medicinais na saúde pública. Esse eixo, então, ele é voltado para o debate, para fomentar as farmácias vivas, os municípios a implantar suas hortas, trabalhar com a fitoterapia de forma racional, de forma científica. E o terceiro dia, então, o eixo sustentabilidade e meio ambiente, né? Como a gente pensa isso a partir das plantas bioativas. E a Emater é uma das promotoras da 13ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas. Eu estou aqui com José Cláudio Mota, da Emater Regional de Soledade. José Cláudio, como é que foi organizado esse evento? Foi organizado a muitas mãos, né? A gente resolveu, então, criar junto com a Reunião Técnica o primeiro Congresso Brasileiro de Plantas Bioativas, que é para buscar justamente nas universidades, nos centros de pesquisa, todos os trabalhos, ou selecionar alguns dos trabalhos que são ligados à área e que nos dão a qualificação técnica, a qualificação científica para que a gente possa trabalhar na área das plantas bioativas com mais segurança, com mais tranquilidade, evitando alguns mitos que acontecem de vez em quando, populismos, né? Com relação às plantas bioativas. Então, para a gente dar esse caráter mais científico a todos os processos. Como é que é essa questão da extensão rural com as plantas bioativas? A extensão rural é um elo fundamental, estratégico nessa cadeia, né? Por quê? Porque a gente está todos os dias nas propriedades, em todos os municípios do Estado, assim como os colegas da IPAG, os colegas do Instituto Paranaense de Extensão, falando apenas na abrangência do nosso Congresso, né? Que é a região sul, mas, enfim, do Brasil inteiro. É a gente que faz esse elo de ligação entre a pesquisa, entre o conhecimento científico e entre a prática do agricultor e da agricultura na propriedade. Então, a ideia é essa, que é capacitar os nossos colegas, que tem muitos aqui dentro, né? Para que a gente possa, cada vez mais, qualificar a nossa informação, qualificar o nosso conhecimento. A Mauri Júnior, um dos pioneiros em pesquisa sobre plantas bioativas no Brasil, abriu o ciclo de palestras no primeiro dia do evento. Bom, a gente começou com uma espécie que é bem importante para a saúde humana, que é um sal natural, um sal oriando de uma planta, né? Chamada Sarcocórnia perenis, né? E essa espécie, realmente, foi bem interessante na nossa pesquisa, porque ela tem um baixo teor de cloreto e potássio, né? E tem várias substâncias químicas que aumentam a imunidade, tem ação anti-inflamatória, né? Ação anti-tumoral. Então, a nossa ideia é que, no futuro bem breve, o brasileiro tenha na prateleira um sal chamado oligosódico, ou seja, com pouco sódio, e que possa atender esses pacientes que têm problemas de pressão alta e similares, né? Então, essa planta realmente está ainda em encaminhamento, em estudo, mas a descoberta já foi feita em 2010, a gente avaliou a parte química dela, a parte funcional, e nós conseguimos até fazer já a matriz dessa planta. E agora só estamos esperando uma parceria com um grande empresário que pretende instalar uma usina de processamento dessa espécie para começar a produzir o produto. A Mauri, ele é proprietário do sítio botânico que tem a maior coleção de plantas bioativas da América, né? Com cerca de 3 mil espécies. A importância de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho, trazendo aí tantos benefícios e tantas descobertas, inclusive, nessa área. Bom, esse sítio botânico, na verdade, é consequência do meu trabalho na IPAG, que foi a empresa que começou a fazer essas pesquisas, e hoje esse IPAG tem realmente uma função de estudo. Dentro dessas espécies existem pelo menos umas 30 que são altamente promissoras tanto para a saúde humana como para a alimentação funcional ou para outros usos pelo ser humano. Mas essas espécies provavelmente deverão já fazer parte do nosso dia a dia, porque pelo fato de elas serem muito diferentes ou pouco conhecidas, a gente considera elas como plantas de futuro, ou seja, plantas que por enquanto não têm tanto conhecimento do povo, mas em breve, em função dos resultados da pesquisa e do grande sucesso delas, do ponto de vista bioativo, elas estarão sendo utilizadas de forma mais intensa. Um exemplo dela é o orapronobis, né? A própria moringa, o tupinambor, que é uma espécie muito pouco conhecida, mas com potencial fabuloso. E plantas como o regeratrol, que para nós é uma grande planta, né? Uma planta riquíssima na molécula, que é chamada molécula da longa vida, né? Que normalmente é reportada pela própria mídia como a substância encontrada na uva, né? Mas a uva tem uma fração muito pequena e essa planta tem muito regeratrol. Então essa planta vai fazer a diferença tanto para o consumidor, para o comércio e principalmente para a indústria. E aí